Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos na Guabiruba novamente, seguinte, estou em condomínio fechado mais uma vez, mais um lote para venda, vamos conferir? Bom, dessa vez estou aqui no condomínio fechado, já mostrei essas casas para venda, mas dessa vez vou mostrar esses lotes aqui, tá bom? Seguinte, o lote vai ser o lote 5, ele vem daqui e vem até a extrema da casa, são 14 metros de frente por laterais de 27, tá bom? Então, são 378 metros quadrados, tá? Cara, terreno bem bacana, é acima do padrão, claro, essa parte aqui de ferro, tá? O pai não faz parte do terreno, tá? Só que está no continente da casa ali, tá bom? Mas seguinte, vamos seguindo aqui pelo terreno, terreno todo plano, lote 5, bem no começo aqui do loteamento, tá? Loteamento não, condomínio fechado, fala direito, Léo, né? Uma localidade assim bem mais privilegiada, aqui para Brusque, cara, questão de 5 minutinhos atrás de Brusque, Então, ele é muito bem localizado, tá bom? Olha só, aqui é a extrema dele, vem só de cá, aqui ó, vai vir daqui, aí vem frente para frente, vem daqui até a parede da casa, né? Então, assim, é um lote bem grande, vai fazer duas casas gêmeas, que falam de minadas, né? Ou uma casa solta, tá bom? Beleza? E é claro, se você gostou desse imóvel aqui, ou de outro imóvel público aí, casa, galpão, terreno, sítio, Logo abaixo do meu telefone ou no final pasqueto, valeu!